Era difícil a situação de uma viúva em estar é fita de sidon Ela só tinha um pouco de azeite em uma botija, um pouco de farinha numa panela Ela saiu ao campo em busca de lenha, sem esperança mesmo de viver Pois em tua cabeça passava que ela e seu filho logo morreriam Mas quando Deus decide abençoar, ninguém pode impedir Falou com o profeta Elias, levante e vá ao encontro dela, pois tem milagre Elias quando chegou, pediu água para beber Em sequência pediu um bolo, estava com fome e precisava se alimentar Ela disse eu não posso não, pois eu não tenho essa condição Mas Elias logo declarou, em milagre e em ação Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite O milagre em sua casa vai acontecer Aqui já tem profeta para profetizar A farinha e o azeite vai multiplicar O Deus da provisão já entrou em ação Já declarou e assinou sua vitória A casa que faltava agora vai sobrar O Deus da provisão chegou para multiplicar Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite O milagre em sua casa vai acontecer Aqui já tem profeta para profetizar A farinha e o azeite vai multiplicar O Deus da provisão já entrou em ação Já declarou e assinou sua vitória A casa que faltava agora vai sobrar O Deus da provisão chegou para multiplicar Mas quando Deus decide abençoar Ninguém pode impedir Falou com o profeta Elias Levante e vai ao encontro dela Pois tem milagre Elias quando chegou Pediu água para beber Em sequência pediu um bolo Estava com fome E precisava se alimentar Ela disse eu não posso não Pois eu não tenho essa condição Mas Elias logo declarou Em milagre em ação Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite O milagre em sua casa vai acontecer Aqui já tem profeta para profetizar A farinha e o azeite vai multiplicar A farinha e o azeite vai multiplicar O Deus da provisão já entrou em ação Já declarou e afinou sua vitória Já declarou e afinou sua vitória A casa que faltava agora vai sobrar O Deus da provisão chegou para multiplicar Não vai faltar Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite O milagre em sua casa vai acontecer Aqui já tem profeta para profetizar A farinha e o azeite vai multiplicar O Deus da provisão já entrou em ação Já declarou e afinou sua vitória A casa que faltava agora vai sobrar O Deus da provisão chegou para multiplicar O Deus da provisão chegou para multiplicar Chegou para multiplicar